Boa tarde, estamos aqui no quarto da Miss Brasil, Júlia Gama, diretamente nos bastidores. É muito gratificante também, mas tem todo esse lado que não é fácil. É muito pouca hora de sono, é dormir cheia de bobs na cabeça, é metade dona Florina, metade Miss. Ao mesmo tempo que fez tudo mais difícil, eu vejo que me fez mais forte e me deu espaço para que a vida me botasse na frente pessoas que quisessem me ajudar pelo coração. Boa tarde, estamos aqui no quarto da Miss Brasil, Júlia Gama, diretamente nos bastidores.